Fala galera! Chegou a hora de revelar qual é o aparelho que eu comprei Vamos ver se alguém adivinha pelos LED, eu deixei os LED ligados agora Se alguém consegue adivinhar O som é top É top E não é da marca que eu estou acostumado a comprar Que eu gosto muito, né? Que é a Sony, não é a Sony dessa vez E eu vou dizer, esse aparelho está de parabéns Parabéns mesmo Então, não vou ficar enrolando muito aqui Pelos LED, será que alguém adivinha qual som é? Olha o tamanhão do bicho Se alguém tentar adivinhar aí Vamos tentar mostrar um pedacinho para ver se alguém adivinha Será que é o SH-2000? Não, né? Eu já falei que não é da Sony Então, chega de enrolar e vamos ver qual é o aparelhinho Aparelhinho não, né? Olha o tamanho do bicho E esse aparelho é difícil de achar, hein? Não sei na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro é difícil de achar Tá? É um aparelho muito top Então, vamos lá revelar qual é o bicho 1, 2, 3 e... Olha aí quem é, rapaz 95, 30 Da LG Aí Esse som é uma máquina, cara Esse som é uma máquina Quem me conhece e sabe que eu gosto da Sony Deve estar falando Ah, tu comprou um LG Eu vou dizer Comprei E a verdade eu falo, cara Tenho que falar Esse som da LG aqui Tá de parabéns, cara De parabéns mesmo Aí, ó Controlezinho original Tudo certinho Vai focar? Focou Aí, ó LG Muita gente já conhece o LG Aí 95, 30 Aí, ó 95, 30 Pra quem não conhece Alto-falante de 12 polegadas Tá? Se o celular focar A gente vê daí Eu troquei de celular agora Se vocês vão perceber agora Nesse vídeo Vai captar muito melhor o grave Muito Que o outro celular que eu tinha Até tá aqui ainda Galera, eu filmava com esse aqui, ó Ó Filmava com esse aqui, ó Tá sujo aqui Vamos ver aqui, ó Motorola Tá? G8 Play Ele pega uma qualidade boa Tá? Do agudo Tudo aí Mas Ele não consegue capturar muito bem o grave Tá? Agora esse aqui que eu peguei Esse aqui captura certinho o grave Até depois eu vou estar fazendo O vídeo do Zux 9 Também com esse celular aqui Porque daí Agora vocês vão conseguir escutar direitinho O grave do Zux 9 Porque Com esse aqui Não dava pra captar o grave Que o Zux tem Tá? Quem escuta Quem olha meus vídeos Acho que o Zux não tem grave Porque esse celular não tá captando bem Mas é uma que interessa Galera, é o seguinte Olha o tamanho do bicho Olha aí Olha minha mão Minha mão é grande Olha minha mão aí Perto do alto-falante Só pra vocês terem noção Eu tenho 1,96m de altura Então Minha mão é grande Olha aí o tamanho do alto-falante É enorme E outra coisa que eu vou dizer Pra um alto-falante de 12 polegadas É muito grande essa caixa E assim, ó E toca Toca, toca, toca Porque a verdade tem que falar Toca Toca demais esse som Tá? Tá de parabéns LG Eu não sou muito fã da LG Por causa disso aqui, ó Ó Não tem espectro igual a Sony, sabe? A Sony tem aqueles espectro lá Mas Esses LEDs aqui Ficaram muito bonito E isso aqui, ó Esse detalhe aqui, ó Cobriu Então dá pra ficar sem o espectro ali Tá? Então Dá pra aguentar sem o espectro Mas tem os outros aparelhos da LG Que Não tem nada na tela Só tem os numerozinhos ali Deu É, chega a dar uma agonia Entendeu? É até muito por isso Que eu não compro som da LG É o que eu sempre falei Mas galera O negócio é o seguinte Tá de parabéns Ele tá bem novo Bem novo Pra vocês verem aqui, ó O alto-falante zerado 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 A borracha, tudo Aqui Aí, ó Zerado 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 As únicas coisas Eu acho que o dono Deixou no chão Sei lá Pegou umidade E aqui, ó Mas aqui é só a capinha, ó Ó É só a capinha Um pouquinho da madeira Mas Não tá vibrando nada Pode aumentar o volume Aqui, ó Não tá vibrando nada Nada E é só ali É só ali Tá Eu vou aumentar Pra vocês verem aqui Eu vou botar uma musiquinha E vou aumentar Pra vocês verem E já falo mais sobre ele Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Acho que vai essa mesmo Ó A tribo da periferia Ó Esse aqui Esse aqui mesmo A galera gosta aí Vocês vão ver o grave Vou botar no 20 E depois vou botar no máximo Tá Ó Sei lá Eu Tá fomegando Eu sou um taúro Tô namorando E se desnamorou Tarde de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Tô do lugar Estrava sai Poupa fudeta Falou das onças Bebou Nós tá de campo Olha aqui De novo Não se esperava Que nós tivesse É sem censura Eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando umas galos do neon Deixa isso fluir Não Atrapalha não Não vem tampar minha visão Tô de tempo Poupou Essa loucura Flutua Ninguém segura Vendo as menas Só não gostei muito Que esse celular custa um pouquinho a focar Deixa eu só fechar a porta ali galera Só um pouquinho Olha o Zucão aí Olha o Zucão aí O vento lá empurrando a porta aqui O Zucs 9 e o LBT 555 Vamos voltar aí pro bichão Vamos colocar essa mesma música então E vamos dar no porão Volume máximo Olha detalhe Não distorce Pode botar no máximo Que esse som não distorce Tá Foi Isso aqui também é Olha Matou a pava Mas vamos aí Vamos no máximo agora Ali ó Detalhe tá O Bass Blast ativado Olha lá Não vai focar Mas eu não vou esperar Eu? Eu? Tá fumigando Deixa o caô Tô namorando E se desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Foi do lugar Extrapassar Vou pra fuder Falou da sós Saber que nós tá de campo Olha aqui De novo Não se esperava que nós tivesse É sem censura É sem censura É uma nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixa isso tudo Atrapalhando Não vou dar deitar pra minha visão Tô de tempo Essa loucura Foto Me insegura Vendo as menas Seminua Brincando de amar Sem direção Deixa isso tudo Irmão Atrapalhando Eu tô Aventando Pra minha visão Tô de tempo Não deixa eu quieto Fazer Outra noite Sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Tânico Levo a Isabela Amor Sempre convidada Porra Seja onde for E nada de desanimo Ninguém aqui é professor Solta a dor de pão Galera Não sei Não sei como é que vai sair o áudio aí Tá Primeira vez que eu tô gravando com esse celular aqui Tá Não sei como é que vai sair o áudio Mas Essa música aqui tocou bem Mas o que ele toca bem mesmo é hip hop Aqui não Espera aí Ele toca Deixa eu ver onde é que tá ali Acho que é aqui Essa música aqui ele toca trio Vamos botar no máximo já O que é que vai sair o áudio Música 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 Galera, som toca Toca demais e grave bonito Tá? Bonito esse grave Vamos fazer umas comparações Como ele é porte grande Então não dá para comparar com o Zucs Porque o Zucs é porte médio Na minha opinião o Zucs é porte médio Então não dá para comparar com o Zucs Mas Na minha opinião Ele tem o som mais gostoso que o Zucs Eu digo assim, questão de mais limpo Um pouco assim sabe Só que Que nem aquelas músicas românticas Aquelas antigas Não adianta Tem que ser no Zucs 9 Quem gosta daquele tipo de música No Zucs 9 fica mais top de escutar Que no LG aqui Mas é aquele negócio Aqui já é porte grande Eu só estou dando uma opiniãozinha Mais ou menos para vocês verem Claro que em questão de grave Com certeza o Zucs não vai pegar Porque aqui são atuais de 12 polegadas E mais 2 de 8 Isso não tem nem comparação Ah lá Mas o grave Qual é mais bonito Não sei o que Esse aqui toca mais macio Mas o gravezinho do Zucs Prolonga um pouquinho mais Então Não vou nem mais comparar muito com o Zucs Vamos para o SH-2000 Em relação ele ao SH-2000 Como aqui eu estou em outro lugar agora Não estou mais no meu antigo quarto Eu não posso dizer 100% Porque eu teria que ver Como é que o SH-2000 Se comportaria aqui dentro Mas Tendo já o SH-2000 Quem conhece eu já tive Questão ele e o SH-2000 Ele tem o grave mais macio Que o SH-2000 Mas o SH-2000 Toca mais forte que ele Questão de potência de grave Em volume eu não tenho como saber Porque daí eu não Eu teria que ter um do lado do outro aqui Mas O LG Tem um grave mais Vamos dizer assim Mais bonito que o SH-2000 Entendeu? Mas O SH-2000 Volume máximo Não adianta Ele Ele toca mais que o 9530 Mas o 9530 Não fica muito atrás não Não fica muito atrás não Por ser alto-falante de idoso Polegada Ele não fica muito atrás não Tá? Então galera O que eu vou dizer? Gostei Ó A LG Tá de parabéns Parabéns mesmo Pena que os outros aparelhos São Que nem X-Boom Essas coisas assim Não é um grave tão bonito Igual esse aqui Tá? O X-Boom Que eu escutei Foi o O 9740 9740 Acho que foi É o de 15 né? Tem um grave bonito Tudo Só que como eu escutei Só na casa do meu amigo lá Eu só escutei um tipo de grave Se fosse na minha casa Eu ia ligar num lugar No outro Pra ver como é que tocava É um som bom Mas Entre o 9740 E o 9530 Eu falo sem dúvida nenhuma Eu prefiro o 99530 Não pense tuas vezes Tá? Então É isso aí galera Tá? Quem sabe Quem sabe Quem acompanha meu canal aí Sabe que eu gosto da Sony Eu sou apaixonado pela Sony Quase peguei um SH2000 No mesmo dia que eu comprei esse aqui Eu fui lá Pra pegar um SH2000 Só que eu cheguei lá Tava Com a gradezinha ali Do alto-falante de 8 polegadas Tava um pouco amassada Dos dois lados Aí um sub do lado direito Tava dando Um leve Um leve barulhinho Eu fiquei meio assim Aí quando eu fui lá Atrás da central Pra olhar os fios ligados lá Tava fio emendado Com fito isolante Coisa Aí desisti Acabei não pegando o SH2000 Porque ia ser top Aí eu ia botar o SH2000 E ele aqui Um do lado do outro E fazer os comparativos Pra vocês Tá? Mas não deu pra pegar Porque o som não tava Não quis arriscar Eu não quis arriscar pegar Tá? Mas quem sabe Ir mais pra frente um pouco Eu pego um SH2000 aí Tá? Então É isso aí galera Tá? É isso aí O som é top É top De verdade Todo mundo sabe Que eu falo Que eu Eu falava muito mal Da LG Porque Por causa Dos aparelhos maiores Que nem o CK99 Que fica perdendo grave Fica rasgando alto-falante 9940 Tem uma distorção Absurda Tá? Esse aqui Tu pode erguer No volume máximo Que não tem distorção Esse aqui Olha só Se tu parar Pra prestar muita atenção Pra tu escutar Um mínimo de distorção Aqui Mas já o 9940 Todo mundo fala Eu não tive a oportunidade De escutar Mas Quem tem ele Quem já teve Fala que É muita distorção Tá? E É uma pena Só que Esse aqui Tem um grave macio Esse aqui Tá de parabéns Tá? Então É isso aí galera Fica aqui A minha A minha O meu vídeo Tá? E LG Tá de parabéns Com esse aparelho aqui Pelo menos Tá de parabéns Aqui Gostei E vou ficar com ele Só se me fazer Uma proposta absurda Pra vender ele E eu não sei Se eu vendo ainda Tá? Porque não vai ser assim Pra achar outro desse aqui E esse aqui Tá bem bonito Tá? Então É isso aí galera Se vocês Quiser que eu faça Algum vídeo Tocando algum tipo De música dele Comenta aí Bota aí nos comentários Que daí mais pra frente Eu já tô fazendo vídeo E como eu falei Eu tô com o celular agora Que capta melhor o grave Eu não sei Eu vou ouvir agora Como é que ficou No volume máximo Mas eu já fiz um videozinho Ali com o Zux9 Deu pra escutar Até o grave do Zux9 Aí depois eu vou fazer O vídeo do Zux9 Com esse celular aqui também Vou fazer do LBT ali também Pra vocês Terem a noção melhor Como é que toca os aparelhos Tá? Então vamos dar mais um gás Pra terminar o vídeo Aí ó Terem a noção melhor o que eu sou Terem a noção melhor o que eu sou É isso aí galera, falou e abraço a todos aí Vamos aguardar os próximos vídeos aí Valeu, abraço